E aí, pessoal, beleza? O que que falou, Lohan, cara? Mano, vou falar pra vocês aqui, né? Mano, a gente tá com a nova atualização do Terraria, cara, e tá insu nessa atualização, cara. Olha, essa atualização, mano, que chegou pra console, chegou hoje, mano, dia 30, que eu tô gravando esse vídeo dia 30, chegou hoje, tá? É, atualização do Journey Ends. Então, cara, isso aqui é bom demais, cara, você não tem noção, mano. Mano, ó, eu vou entrar no mundo aqui pra vocês verem, ó. Deixa eu ver, eu vou entrar com o Debi. Vou entrar no Expert. Ó. Aí, ó, tá funcionando certinho, cara, atualização, ó. A armadura que eu tô, ó. A armadura que eu tô é essa daqui, ó, que já tá funcionando, novo Minion. Ó. Mano, tá rodando perfeitamente. Só que o jogo, ele tá com problema. O que eu quero dizer? Ó. Olha a armadura, cara, vocês viram? Mano, vai ter vídeo no canal, vai ter muito vídeo no canal, inclusive, tá? Eu não vou editar esse vídeo, cara, eu vou soltar só. Porque, cara, eu já quero fazer uma série já, mano. E eu não quero demorar. Então é isso, mano. Porra. Vem, deixa eu falar pra vocês. Tá tendo um negócio de lag que é... Quando começa a chover no Terraria, começa a lagar um pouco, cara. Mas, tipo, começa a lagar um pouco, não. Começa a lagar muito. Isso é um problema, porque... Eu tô jogando de boa. Aí começa uma chuva. Tá, mano. Nossa, o lagar é absurdo, cara. É a nova atualização, né, cara? Nem tudo é perfeito, nem tudo são flores. Deve ter muitos itens pra eu ver, muita coisa pra eu explorar. Inclusive, mano. Mas, cara, eu já tô gostando aqui demais, cara. Porque, pô, mano. Nova atualização aqui, cara. Chegou chegando, sabe? Pô, mano. Teve um bocado de balanceamento aí, um bocado de coisa. E é isso, mano. Teve um bocado de buff aí nos... Os bichos aqui na montaria. Um bocado de... Como é mesmo? Nerf também. O layout mudou. Inclusive, as configurações, ó. Mudaram. Gente, eu quero deixar uma dúvida aqui, mano. Como é que bota pra... Dois... Tipo, eu quero botar o bolinha pra duas opções aqui, ó. Pra aprender e interagir. Só que eu não consigo, cara. É impossível. Se eu boto em um, vai em outro. Se eu boto em um, vai em outro, ó. Ó. Sabe? Aí eu não consigo, cara. É chato demais, velho, isso daqui. Quem tiver ajuda aí, tipo... Alguma dica aí pra me ajudar, me ajuda. Cara, também tem o bestiário. Que aqui você encontra todo tipo de criatura. Você vai encontrando no jogo, você vai desbloqueando, vai vendo ele, tipo... Ah, o quanto de vida que ele tem, o dano e tudo mais. Pá, pá, pá. Onde é que ele vive. Aí, ó. Essa daqui, ó. Ela diz aqui que ela gosta daqueles belmas lá das fadinhas. É que ele gosta daquele belma normal, ó. Já que ele mora lá no bagulho do caveirão. Olha que da hora, mano. Cara, não só isso, mas teve muita coisa nova também. Só que eu não vou mostrar, né? Porque... Pô, é um trilhão de coisa pra mostrar, cara. Estão vendo também que lá em cima, ó. Ali em cima, ó. Mudou a barra do coração, ó. Agora tá com um negócio mais bonitinho, assim, ao redor. Tem esse novo pylon aqui, ó. Que meu Deus do céu, cara. Te leva pra vários lugares, mano. Se você tiver, né, alguns no mapa. E é isso, cara. Mano, se vocês quiserem uma série de terrário no Master Mode... Cara, é só avisar que eu faço, tá? Faço vídeo, faço tudo, cara. É isso, mano. Valeu, falou, gente. Fui.